Antes, estou indo para Blumenau, o Plete também já está se posicionando aqui para dividir com a gente as informações. Há pouco a gente tinha, né, Plete, o registro na Celeste de 30 mil unidades consumidoras sem energia. A situação parece que já está se restabelecendo e chove forte aí na cidade também. Plete, por favor, atualiza para a gente a situação em Blumenau. Muito boa noite. Oi, Márcia, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Mais uma tarde de bastante chuva aqui em Blumenau. A gente teve o registro de pelo menos 34 milímetros em três horas aqui na cidade. Mas é uma chuva que acontece em períodos de garoa, como está agora, nesse momento, aqui na cidade e em momentos que são as pancadas muito fortes mesmo, que inclusive deixam algumas ruas da cidade alagadas. E aí, por isso, também deixam algumas partes da cidade sem energia elétrica. Hoje, à tarde, a Celeste registrou 36 mil unidades sem energia elétrica. Os bairros mais afetados foram aí os bairros da Velha, com mais de 12 mil interrupções, seguido da Velha Central, com mais de 3 mil interrupções. A Velha Grande também, com mais de mil interrupções aí de energia. A gente consultou os dados da Celeste agora, alguns minutos atrás, e esses dados já foram diminuindo um pouco, né? Já são menos alarmantes. Já ficam em torno de 10 mil interrupções ainda de energia aqui na cidade. Como a gente trazia até no Cidade Alerta agora há pouco, Márcia, hoje pela tarde a gente teve bastante calor aqui na cidade, uma sobrecarga muito grande na cidade, de acordo com a Celeste. Um transformador, inclusive, pegou fogo no bairro de Nova, e aí pelo menos 51 unidades ficaram sem energia lá também. Mas por esse outro motivo, bastante calor, sobrecarga, transformador pegou fogo. Por lá também, a situação já foi restabelecida, de acordo com a Celeste. O pessoal esteve lá, fez todas as manutenções, inclusive, trocou o transformador. Agora, a Defesa Civil aqui do município, como a gente disse, registrou pelo menos, ou mais de 30 milímetros aqui na cidade em três horas. Pancadas muito fortes, que aí acabam deixando o pessoal sem energia elétrica. A Celeste diz que nesses pontos, pelo menos nessas 10 mil unidades consumidoras em que a energia ainda não foi restabelecida, ainda não tem um prazo para que ela seja restabelecida. As equipes estão trabalhando fortemente aqui na cidade, e aí o pessoal precisa ter um pouco aí de compreensão nas suas casas. É claro que uma situação bastante complicada e desagradável nesses temporais de verão que vem acontecendo em Blumenau, aconteceram durante toda a semana e mais uma vez nessa quinta-feira. Vilmar, se eu volto com você aí no estúdio. Cláudia Pleite, vou te pedir o mesmo que pedir a Falcão. Fique de prontidão aí, de plantão. Se precisar, chama, que eu volto imediatamente com você até o final da edição de hoje, para a gente atualizar a situação aí em Blumenau e na região. Obrigada por enquanto. Claro, gente, daqui a pouquinho, Camila Leventra, todos os detalhes da previsão, que lamentavelmente tem alerta da Defesa Civil de mais chuva, chuva forte, ainda para o dia de hoje.